O que achas? O que achas? Não, não, assim não vale, pô, tá maluco, que isso? Eu acho que... Não, 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 não Sério? Sério? É cabalito? Sim! 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 Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje, família Será um vídeo diferenciado Como vocês podem ver, é um vlog E esse vlog é bem Daqui para aqui, porque O nosso amigo Pereira Horácio, que vocês conhecem O professor Horácio, já saiu de lá De Brasil Já está voltando para Moçambique Acho que ele já falou no canal dele Não sei o certo, mas já está Em Moçambique e daqui a Uns 20 minutos Ele já estará no aeroporto, então Nós estamos para sair agora Vocês vão caminhar conosco Até lá no aeroporto Recebendo o nosso amigo Que já pisou no território brasileiro Já realizou aquele sonho Pois porque O Pereira está voltar agora Não vou dar detalhes Ele vai dar detalhes no canal dele Tem muita coisa por vir aí Porque nós faremos Um vídeo com ele Ele vai nos contar como é que foi lá E mais detalhes no vídeo Não se esqueça de deixar aquele vosso like Bora para o vídeo que só está começando Olha lá o atrasado E o que... Qual a questão que o cara faz? Atrasa e vem com tigelas de comida aqui Olha O cara atrasa Mas é isso família Já estamos aqui no aeroporto A coisa mais Mas Sei lá Acaba de acontecer É que Nós estávamos sem dados Estávamos sem internet E agora que entramos na internet No whatsapp né Percebemos que o Pereira Chegou aqui Acho que já tem uns 30 minutos E nós tentamos retornar para ele Não está a dar Ele já não está online Mas ele disse que já está aqui A uns 30 minutos E nós escrevemos que estamos A 30 minutos atrasados Ou melhor O voo deles chegou muito cedo Era previsto até 15 horas né 3 da tarde Mas chegou Acho que uns 30 minutos Ou 40 minutos antes E nós estamos aqui A entrar Para ver se encontramos de primeira Porque acionar ele não está a ser fácil Não estamos a conseguir Porque os números dele Acho que ficaram aqui E o whatsapp está offline Então a única forma É chegar até lá Para ver se Encontramos de primeira O Pereira O aeroporto Conforme vem ali Maputo né A capital Esse é o bloco Para viagens Domésticos né Essas viagens Aqui dentro de Moçambique Né E este bloco para internacional Bloco B Que é internacional Bloco B Tá bom? Tranquilo bro O André é um amigo Que estudou comigo lá É eu acho que é uma pessoa importante Que estão Que acabou de chegar aqui Acho eu Acho que é uma pessoa importante Acho eu Mas nós temos que ir Lá Onde queremos o Pereira Não sei quem é O nosso amigo aqui Filho Parou de canada Não parou não O voo de Brasil Chegou há pouco tempo Vejo alguns brasileiros Acho eu De cá eu já consigo ver Porque também Estava a falar português Eu percebi isso Mas cá do outro lado Não sei quem é o famoso Que está a chegar Não sei lá Que estão à espera dele Tem uma Tem um canal de televisão Estamos aqui Estamos aqui Dentro do aeroporto Ainda não vimos Os Pereira Como vocês podem ver Está bem cheio aqui Na chegada Lá fora Vem uma mini cerimona Recebendo algumas pessoas Está bem cheio E até agora Sem 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 rastros Do Pereira Cadê o cara Cadê o cara Eu até fico 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 meio preocupado Também Um pouco sossegado Porque o Pereira Já conhece aqui Então A dúvida Que temos É Pereira Será que está aqui Dentro do aeroporto Ou está lá fora Mas Vamos ver aqui dentro Se não entrarmos Vamos tentar ver lá fora Mas ele já conhece Nosso bairro Então Pode até ter saído Para casa Pegar o ônibus Que nós vemos aqui De táxi E falávamos para a pessoa De táxi Que precisaríamos voltar com ele E assim Tentar gravar daqui De fora Sei que ele vai Nem vou entrar Ou sei lá Vai conseguir me identificar Parei no lugar Meio que estratégia Onde qualquer um Que esteja a entrar Ou a sair Consiga me ver Mas não vejo Rastros de Pereira Até agora Não vejo Não vejo Pereira Cadê você Até fica estranho Parece que eu vou gritar Pereira Mas não Não vejo não Aqui fora Algumas pessoas Acabam de chegar No celular Tem uma equipe Da televisão À espera do famoso Já desceu um Já tentamos passar para lá Já tentamos aqui Já tentamos aqui Nós estamos já vendo Tá estranho isso É Pereira Já estou preocupado É sério Os caras são bravos mano Xiii Esse barulho aí Meus queridos Tivemos notícias agora do Pereira Já estou feliz Estou relaxado Sim O Pereira Já sabemos onde é que o Pereira está na verdade Porque o Pereira me ligou Ele inseriu o número dele daqui de Moçambique Que conseguiu me localizar Na verdade sim O Pereira saiu do aeroporto Ele saiu naquela Na expectativa de ganhar mais tempo Comprar a passagem Para a cidade dele Na casa dele né Onde ele mora Ximoio Então Falou que não conseguiu E assim Estamos para sair do aeroporto Vamos pegar um Um Táxi aqui Um Yango Vamos para o lugar Aqui onde Nós vamos encontrar o Pereira Também ajudar ele a conseguir A passagem para conseguir Viajar ainda amanhã Porque senão Comprar hoje Não terá como Comprar amanhã Para poder viajar amanhã Então tem que comprar o dia Anterior Então Aí o Pereira Já está aqui Estamos a pesar as malas Vai para Ximoio Daqui para Ximoio Então Já conseguimos aqui Comprar Conseguiste né Comprar o bilhete Então Agora o rumo É casa Conseguiu comprar o bilhete Para amanhã Nem vai ficar um dia O cara nos verá aqui É uma puta mano Já já O cara Vai para Ximoio Mas enfim Já Já está aqui Então Continuamos com o vlog Beijaram Até eu falei Eu queria mostrar lá dentro Tipo É que já não tem Vocês falaram Vamos gravar É Vocês vão abrir Deixa eu Deixa eu gravar Ei Isso aqui É um sonho Já está vendo É Todos nós queremos Queremos Conquistar um dia Isso aqui Mano é emoção Só tiveram o nome Só tiveram mais Não tiveram Você está para player o vídeo Muita emoção Não É Não é É verdade Olha que Eu acho É Placa de Youtube Placa de Youtube É Eu quero saber Um mensagem Eu acho que é É um formato de Youtube também Eu acho que vai limpar ele Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Dá-la limpar Inglês É Inglês Opa, está aí a bichona. As regras aqui. Olha aí, a placa de YouTube. O iluminado. É ele. Nossa, mano, isso aqui é um sonho. Espero que Deus puder também alcançar essa... Vai, com certeza, com certeza, vai. Meus parabéns, Pereira. Nossa, eu queria tocar com esse aqui. Nossa, é uma felicidade. Cem mil. Cem mil pessoas identificadas aqui no seu quadro. Eu vou ter que deixar no lugar especial. Eu vou deixar no lugar que todas as vezes que eu for fazer vídeo, vocês possam aparecer aqui. Essa placa vai representar todas vocês que estão aí, todos vocês que apoiam o canal, que se inscrevem. Nossa, é emocionante. Parece minha, mano. Não, é emocionante, é emocionante. Vamos lá ver. Isso é um plástico. Olha que chono, mano. É um plástico. Ih, bro. Não. É emocionante. É incrível, é incrível. Parabéns. 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 Obrigado, obrigado. Vai chegar, vou saber, já, já. Vai vir a placa do... Um dia, um dia. Do vento, né? Se inscreva aí, um dia. Eu acredito. Meu amigo Pereira conseguiu. Nós todos também vamos conseguir. Vamos conseguir todos, todos, todos. Agora nós vamos cobrar dele, ele tá de um milhão. É, um milhão. Se inscreva no canal do Pereira, família, que ela tá no rumo a um milhão. Um milhão, meu Deus. Vamos tocar, ele vai demorar um pouco. Vai ter que nos dar dicas, o Pereira. É, o Pereira tem que nos dar dicas. Olha a bichona. Olha só, o detalhe, meu Deus, bonito. São cem mil pessoas. Cem mil, meu irmão. São mil pessoas na sua frente, tem muita gente. Imagina cem mil pessoas que gostam de mim. Até assistir. É, é outro mil. É, é outro mil. É, é outro mil. Sabe, não tem palavra isso aqui. Não tem, não tem. É outro mil. Olha, meu Deus, que a beleza. O detalhe, deixa eu pensar, olha lá. Olha que elas lá com mangas. Olha os mangas. É top, meu. O YouTube é assim. O YouTube é assim. É emoção. Um dia você cai, depois você sobe. É. Isso é YouTube, família. Isso é um vazio. Love, 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 meu Deus, love. Sinta, sinta. Não, não vou tremer, não. Não vou tremer, não. Até tem um espelho aqui, pra você se ver. Não pese. Eu achava que pesava muito. Não, não pese. Eu acho que tem uma das únicas plataformas de vídeo que parabeniza os seus criadores de conteúdo. Acho que o TikTok também é para a Benítez. Acho que o TikTok também é para a Benítez. Acho. Até o papel especial. Esse aqui você tem que emplasticar. Emplasticar, guardar em um lugar. Eu canto a coisa assim de um papel especial. Estou falando. Esse aqui emplasticar bem, deixa na parede. Receba! É incrível. Então se inscreva para poder escolher até alcançar os 100 mil. Vamos sim, vamos sim. Vamos arrumar. Um dia será nosso também. Vamos, mete no clã. Família, Pereira acaba de me dizer que tem um presente. Aqui o Wilson, um grande amigo, que recebeu, agradecer a ele por ter recebido o Pereira lá em Bahia. Ele que fez toda a coisa lá para o nosso irmão poder ficar mais tempo lá e poder fazer o conteúdo. Muito obrigado, Wilson. Não deixe esse coração e seja sempre essa pessoa acolhedora sentindo para a Azul, né? Aquele naipo. Então, vamos ver o presente. Não andrei muito tempo com o Pereira, infelizmente. Por isso que estamos a tentar ver isso aqui. Ainda temos que o Pereira não vai ficar por muito tempo. Tem que resolver alguns assuntos. os mesmos que ele faz. É, ele vai explicar um pouquinho. Mas, na verdade, estou ansioso. Ok, vamos nessa. O que tem aqui, amor? Está lacrado. Está lacrado, hein? Está lacrado o negócio. Parece óculos. Óculos? Quem não diz óculos? Óculos não. Talvez uma camiseta. O que você acha aqui? O que você acha aqui? O que acha aqui? O que acha aqui? O que acha aqui? Não, não. Se não vale, pô. Está maluco. O que é isso, rapaz? Não está maluco. Não, 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 não. A camiseta. É, é, é. Sério? Acho. Ficaba ali. Sim, 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 sim. Olha tudo. Eu esperava. Camiseta da Ordu. 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 Sim. É disso, eu esperava. Eu nem consegui a camiseta. Camiseta. Eu queria muito essa camiseta, mano. Ih, mano. Não. A camiseta é que... A camiseta é que o Michael Jackson colocou quando esteve no Brasil. Ordu. É isso aqui. É. Ordu, mano. Nossa. Top demais. Obrigado, Wilson. Nossa, mano. Obrigado pela parte que me tocou. Eu esperava. Experimenta aí, experimenta aí. Bahia. Brasil. Nossa. Já experimenta, experimenta. Vou experimentar. Vou experimentar. Vai se preparar. Eu não sigo do bar. Serviu. Perfeitamente. Obrigado, Wilson. Sobe. Obrigado de coração. Nossa. Louco que eu vi essas cores aqui. Já bateu de cara aqui, ó. Eu pedi muito essa camiseta. Eu queria muito mesmo. Eita. Obrigado. de coração. De coração. Sim. Brasil, Bahia. Eita. Lourinho até tem uma camiseta. Ali. Não. Parece que aquela camiseta significa alguma coisa. Isso. Eu pesquisei um pouco. Eu vi que é um grupo. Isso, mas aquilo. E representa bastante Bahia. Então. Fiquei a desejar essa camiseta. E hoje eu tenho. É. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Wilson. E aí. Sua família. Presental. Chegou. Sucesso. Em Moçambique. Maputo. Outro lugar do mundo. Falta o da Larissa. Só que o da Larissa acho que você vai entregar para ela. Porque amanhã eu não vou ter muito tempo aqui. Opa. Vou ficar entregar a Larissa. Eu farei um vídeo dele entregar. Ela mora bem próximo. Bem perto. Eu não sabia que estava bem perto da minha zona. É isso. Me dá orgulho entregar. E é isso, meus queridos. Acompanhe.